Oi! Vamos em frente? Vamos! Vamos ver o que Jesus fala. Filha, crês em tudo que as pessoas te dizem, mas não crês no que diz teu coração. Atenção, criança! Não te desgrudes das minhas orientações. Esteja em sintonia para que não te confundas. Precisarás ser forte e destemida com acontecimentos futuros. Imagina o que eu ia imaginar naquele tempo, em 2000. Não estejas ligada às coisas ruins. Apenas as boas que te trarão alegria e paz. Afasta-te de situações que tragam inquietação. Vocês estão ouvindo, né? Será importante que estejas otimista, apesar das recusas e dificuldades. Não te importes com o tempo. Isso não existe para o plano de Deus. Deus não tem relógio. Não tem. Confia que tudo estará dentro do prazo previsto. Filha, sou teu pai, teu amigo, Jesus, que te orienta. Estás descrente e isso é uma grande perda, pois bloqueará nossas conversas. Se a cabeça está tumultuada, como é que eu vou ter a sintonia com Deus? Não dá. É preciso estar assim. Solta, igual um balão, que vai subindo no céu. Exatamente. Eu visualizei esse balão durante anos. Como uma alma que vai subindo, subindo. Estejas mais livre de espírito, espírito livre. E muito haveremos de trabalhar juntos. Começa a encarar a vida com menos angústia, pois absolutamente tudo que está reservado a ti, chegará na hora exata, conforme planejado há séculos. Volta a exercitar nossa sintonia. Novas, olha aí. Ele já começa a falar da continuação. Novas tarefas virão numa série de trabalhos importantíssimos. Vocês entenderam como ele faz? Ele não levanta os véus assim de cara. Não. Jamais. Jamais. Você vai chegar num ponto que está no meio do... Do mar. Não dá pra voltar pra trás. Você tem que continuar pra frente. Essa é a didática de Deus. De uma simples criatura. Ele pode transformar no que ele quer. Basta ter fidelidade, lógico. E esse desejo de estar em comunhão. Porque eu buscava a comunhão diária, a missa diária, etc, etc. A luta interior, tremenda. Nossa, que guerra. Era o mundo e o céu brigando assim. Quem é que ia ganhar? O mundo ou o céu? É tremendo isso. É verdadeiro. É real. É real. Como humanos, nós somos arrastados. Somos acorrentados ao mundo. Desde que nascemos. Começando dependendo de uma chupeta. Uma chupetinha. É teu primeiro vício. Precisa ter uma chupetinha, senão não sucega. Não dorme. Desde pequenininha. As dependências das coisas humanas. Né? E assim vai. Dependência da mãe, dos seus brinquedos, das coisas. Não quer dividir com ninguém. Não. É meu. Não é assim que a criança fala? É meu. Então, o mundo é meu. A vida é minha. O corpo é meu. Veja. Veja. A que ponto chego. Esse corpo é meu e eu faço dele o que eu quero. Este é o direito humano. O direito da liberdade total. De fazer o que bem entender. Sem Deus na parada. Este é o direito humano que a humanidade criou. como disfarce para a derrocada total da moral, dos costumes, da família, de tudo. Eu posso casar com quem eu quero. Posso transar com quem eu quero. Posso matar um bebê. Eu posso. Eu posso. Eu quero. Eu faço. Que coisa impressionante, não? Que se tornou esse mundo. Tudo está reservado. Chegará a hora. Se a gente compreende essa luta interior que anda nos fazendo... Que está incomodando. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou escutando coisas que eu não escutava. E estou entendendo que meu caminho não estava tão certo. Eu estava dando muita importância a coisas que não tem que dar. E aí começa a batalha. A batalha entre o bem e o mal. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque entrou o bem no meio. E se você permitir, ele vai vencer. Vai vencer. A luz foi acesa. A consciência se abriu. O momento é exato. Nessa pandemia. Tudo vai acontecer para o bem. Precisava chegar a esse momento. Vamos ficar firmes. É assim mesmo. Tudo começa pequeno. Até o desejo. Dessa aproximação maior com Deus. Não queira, de repente, ficar conversando como eu fui presenteada. Não é tão comum assim. Existem várias maneiras de comunicação. A minha é escrita. Mas existem outras, milhões de jeitos. Acontecimentos e pessoas que surgem e falam uma frase. Do nada. Sabe aquele flash? É assim. Deus é infinitamente criativo para conversar com as suas criaturas. Vamos ficar em paz. Que Deus nos abençoe. Beijos. Tchau.